Opa, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Marketing Digital Efetivo, meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero ensinar como eliminar a barreira da compra e atrair o cliente perfeito. Então, nessa apresentação é exatamente isso que você irá aprender, como criar uma comunicação envolvente capaz de eliminar as objeções que estão na mente do seu potencial cliente e através de uma mensagem persuasiva fazer com que ele sinta o desejo e a necessidade de comprar o produto ou serviço que você está vendendo. Muitas pessoas criam produtos e não conseguem vender porque não sabem como lidar com as objeções. E nessa apresentação eu vou dar vários exemplos e mostrando para você como a mente do seu cliente funciona, na verdade como a mente do ser humano funciona. Mas essa mensagem que você vai utilizar, ela é capaz de fazer com que o seu potencial cliente pare para te ouvir, ele sinta desejo de ouvir a sua mensagem e principalmente desejo de comprar o produto ou serviço que você está vendendo. Mas para isso, primeiro é necessário você entender como funciona a mente do seu potencial cliente e as três principais barreiras que impedem deles comprarem de você. Então você vai ter que criar uma mensagem capaz de eliminar essas três barreiras. E assim fica muito mais fácil, muito mais rápido você fazer a venda. Você tem que saber como eliminar as objeções e estabelecer novas crenças. Por incrível que pareça, poucas pessoas falam sobre esse tipo de assunto. Então o que eu vou trazer aqui para você é um conteúdo valiosíssimo. E certamente essa aula não vai ficar disponível por muito tempo. Então preste bastante atenção. Quando você tenta vender um produto, você precisa eliminar algumas crenças da mente do seu potencial cliente, que é aquela pessoa que você desenhou e que faz parte do seu avatar. Então quando você cria uma mensagem, você tem que saber que existem três barreiras que impedem dessa pessoa comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Então o que você precisa saber é quais são as crenças negativas que estão enraizadas na mente do seu potencial cliente para que você possa eliminá-las e estabelecer novas crenças relacionadas com o seu veículo. Que no caso, daqui a pouco eu vou falar que veículo é esse. Bom, mas aqui você pode ver o seguinte, sua mensagem precisa romper o neocórtex. Quando eu digo que a sua mensagem precisa romper o neocórtex, é porque a sua mensagem tem que falar principalmente com essa parte aqui do cérebro e essa outra aqui. Essas duas partes são as responsáveis pelas tomadas de decisão e principalmente o sistema límbico, que está relacionado com as emoções, com os desejos, com os sonhos e o cérebro reptiliano, que é essa parte aqui, que também é responsável pelas algumas tomadas de decisões. Muitas vezes essa parte do cérebro para tomar uma decisão não consulta nem o sistema límbico, nem muito menos o neocórtex, porque o cérebro reptiliano ou o cérebro primata é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Por exemplo, se você tentar vender um produto ou se você tentar vender um serviço, você vai falar com essa parte aqui do cérebro, que é o neocórtex, que é considerado a parte mais recente e está relacionada às decisões racionais. Existe uma frase muito famosa no mundo da publicidade que diz o seguinte, o cliente compra pela emoção e ele justifica com lógica ou com a razão. Então, isso funciona da seguinte forma, aproximadamente, deixa eu vir aqui, aproximadamente 99% das decisões, 99% das decisões que nós tomamos, essas decisões, esses 99% são tomadas de forma emocional, ou seja, através do sistema límbico e através do cérebro reptiliano. E depois, elas são justificadas através da parte lógica que é o neocórtex. Então, nós compramos pela emoção o sistema límbico e o cérebro primata reptiliano e depois nós justificamos a compra através do neocórtex com a razão. Por exemplo, você entra em um supermercado e lá você vê uma TV que custa 3 mil reais, mas agora ela está em uma promoção e está sendo vendida por, vamos lá, 997 reais. Mas vai acabar hoje mesmo essa promoção. Então, mesmo que você não esteja precisando, quando você olha para aquele aparelho e você sabe o valor que ele custa, na realidade, de 3 mil reais e agora ele está por 997 reais, então o seu sistema límbico, juntamente com o reptiliano, vai fazer com que você tome a ação de comprar, porque você está vendo vantagem, você está vendo ganho. Então, você vai lá e compra. E a sua parte lógica, o neocórtex, vai justificar essa compra dizendo que estava muito barato. Então, perceba que a compra foi feita de forma emocional, mas depois foi justificado pela razão, pela lógica, pelo neocórtex. E o erro que muitos vendedores cometem é tentar vender através de uma comunicação lógica. Por exemplo, as pessoas chegam e dizem Ah, o meu treinamento tem 12 módulos, tem 360 vídeos, é 48 horas de conteúdo. Isso não vende. Por quê? Porque você está utilizando uma mensagem lógica. Mas quando você transforma isso em uma mensagem emocional, quando você para de focar nas características e passa a focar nos benefícios, aí sim você começa a criar uma mensagem emocional, uma mensagem que, ao invés de falar aqui com o neocórtex, vai falar diretamente com o sistema límbico, que é o responsável pela tomada de decisão. Então, olha só. Na camada intermediária, é ligada ao emocional. E aqui, situada na base do cérebro, é responsável por ações extintivas, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a respiração, é responsável por algumas decisões que você precisa tomar rapidamente sem pensar, como, por exemplo, você está andando e de repente vem um leão correndo em sua direção. Você não vai parar para pensar o que você deve fazer. Você não vai utilizar a parte racional, nem muito menos a parte emocional. Você vai tomar algumas decisões, por exemplo. Ou você vai correr para se salvar, ou você vai ficar e tentar lutar, ou você pode ficar simplesmente paralisado. Então, algumas pessoas, quando tem muito medo, tem algumas reações. Elas correm, elas gritam, elas pulam, e outras simplesmente paralisam, ficam imóvel, não conseguem se mover. Isso aí é através do cérebro primata, o cérebro reptiliano. Existem três barreiras que impedem as pessoas de comprar de você. Então, existem essas três barreiras. E se você não conseguir eliminar essas três barreiras, se torna impossível de atrair clientes, de vender o seu produto, de vender o seu serviço. Para você vender o seu serviço, ou seu produto, obrigatoriamente, você tem que eliminar essas três barreiras. E que as barreiras são? A primeira barreira é o erro ao apresentar o veículo. Daqui a pouco eu explico que veículo é esse. A segunda barreira são as crenças internas, que estão lá, enraizadas, na mente do seu potencial cliente. E a terceira são as crenças externas, que fazem parte do exterior. Como é que isso funciona? A primeira coisa que você precisa abordar são as crenças deles sobre o veículo. Esse veículo é o método, o produto ou serviço que você está vendendo. Então, a forma como você apresenta o seu produto ou o seu serviço vai fazer total diferença no resultado, no final, que é a venda. Muitas pessoas, quando vão vender um produto ou vão vender a prestação de um serviço, muitas vezes, foca em vender a característica, muitas vezes tenta vender esse produto ou esse serviço para todo mundo, achando que, ah, o meu produto soluciona todos os problemas, o meu produto serve para todo mundo. Então, esse é um erro gravíssimo. Então, é como aquela cena no filme do Lobo de Wall Street, quando ele chega para os seus amigos naquela mesa, eles estão lanchando e ele pede para um dos seus amigos vender aquela caneta. Me venda essa caneta. E um diz, ah, eu estou ocupado agora, eu estou comendo. Aí ele chega para o outro e diz, mostre para ele como é que se vende essa caneta. Aí ele pega aquela caneta e diz, você quer que eu mostre como se vende essa droga dessa caneta? Você quer que eu venda essa droga dessa caneta? Assina aí o seu nome nesse guardanapo. E aí Leonardo DiCaprio diz, eu não tenho uma caneta. Aí ele vai e coloca a caneta lá e diz, oferta e demanda. O que aconteceu ali foi o quê? Foi uma criada de uma necessidade. A criação de uma necessidade. Ele criou uma necessidade naquele momento. Muitas pessoas fazem vídeos tentando ensinar como foi que funcionou aquilo ali e entendem completamente errado a mensagem. Na realidade ali, ele não estava com o intuito. O intuito ali não é vender a caneta em si, mas qualificar o cliente. Como assim qualificar o cliente? Se você tentar vender o seu produto para todo mundo, muitas pessoas não querem o seu produto. Muitas pessoas não precisam do seu produto e não vai comprar o seu produto. Então você chegar, se eu chegar para você dizer, me venda essa caneta, muitas vezes você vai tentar, se você tiver um bom conhecimento de copyright, você vai utilizar os benefícios. você vai tentar criar uma mensagem emocional, porque a venda acontece através do emocional. Já outros vão tentar através das características. Ah, é uma marca Bic? Ah, é uma caneta do Bicofino? É assim, é assado? Isso pouco importa. O que importa mesmo é o contexto. O contexto faz toda a diferença. Por quê? Imagine que alguém chega para você e diz, olha, eu estou aqui com um cheque de 5 mil reais, mas eu não tenho uma caneta para preenchê-lo. Se você me arrumar uma caneta, eu te dou 500 reais. Nesse momento, pouco importa para você se a caneta é da Bicofino, ou se é de outra marca, se a caneta tem um bico fino, ou se a caneta tem um bico grosso. Não importa. Nesse contexto, o que importa para você é que você está precisando de uma caneta, seja lá qual for a marca, seja lá se é bico fino ou se é bico grosso, você está precisando apenas de uma caneta para preencher aquele cheque. Perceba que a pessoa chega para você e diz, eu tenho um cheque de 5 mil reais, mas eu não tenho uma caneta para preencher. Se você me conseguir uma caneta, eu te dou 500 reais. Você vai se virar para conseguir uma caneta, seja lá qual for a caneta, porque ele não especificou uma marca, o bico da caneta, nada. Ele só precisa de uma caneta para preencher aquele cheque. Então, perceba que se você for tentar vender uma caneta sem conhecer o contexto, a real necessidade não vai funcionar, não vai fazer a venda. Agora, imagine que essa mesma pessoa, ela vai agora ser mais específica. Ela diz, olha, tem um cheque aqui de 5 mil reais. Eu preciso preenchê-lo, mas eu não tenho uma caneta. Eu preciso de uma caneta da Bic, com o bico fino, assim, assim e assim, azul, preta. Agora, ele está sendo específico. Então, nesse contexto agora, a característica, ela vai ser necessária, a marca vai ser necessária, porque ele está especificando, tem que ser do bico fino, tem que ser preta, ou tem que ser azul. Então, isso é importante. Então, perceba que, de acordo com o contexto, muda completamente a forma como você vai fechar a venda. Então, o que o Lobo de Wall Street estava querendo dizer ali, é que você primeiro tem que conhecer o seu potencial cliente. Você tem que entender quais são as suas verdadeiras necessidades. Então, a pessoa cria uma mensagem completamente fora do contexto e tenta agregar benefício, agregar características, infelizmente, não vai vender. Por quê? Porque você não está analisando o contexto. Segundo, você não eliminou as crenças negativas que estão na mente do seu potencial cliente. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa abordar são as crenças deles sobre o veículo. Qual veículo? O seu produto, o seu método, o serviço que você está vendendo. Por quê? Porque muitas pessoas que estão agora vendo e ouvindo a sua mensagem, elas já tentaram outros métodos semelhantes. Então, se elas não conseguiram, se elas se frustraram com os outros métodos, por que ela iria acreditar que o seu veículo é diferente? Então, você precisa saber que existem algumas crenças e essas pessoas, elas vão olhar para o seu veículo, para o seu produto, para a sua carta de venda, o seu vídeo de vendas, o seu e-mail de vendas e elas vão dizer isso pode ser legal, mas eu não sei se eu consigo. Ou, eu sei que se eu fizer isso, vou falhar. Então, perceba aqui, existem essas crenças aqui, negativas, baseadas muitas vezes em experiências que já tiveram no passado, treinamentos que já fizeram e que não tiveram resultado. Então, elas acreditam que se ela tentar, mais uma vez, vai fracassar, não vai funcionar. Elas até podem acreditar que o método funciona, mas para outras pessoas, para elas, não. Então, a menos que você elimine essa mensagem, essa crença negativa que está enraizada na mente do seu potencial cliente, você não vai conseguir fazer a venda. Por exemplo, tem pessoas que já tentaram no mercado de afiliados, já tentaram criar o seu produto e não conseguiram ter resultado. Então, essas pessoas pensam, é difícil vender na internet sem ter autoridade. Então, rapidamente, elas assimilam o que? para vender, só vende quem é uma autoridade, quem tem muitos anos de experiências no mercado, quem tem milhares de seguidores. Como elas não têm muitos anos de experiência, como elas não têm muita autoridade, nem muitos seguidores, não têm uma lista grande de e-mails, não têm um blog com milhares de visitas, um canal no YouTube com milhares de views e milhares de inscritos, um Instagram com milhares de seguidores, página no Facebook. Então, essas pessoas, elas dizem, para mim, não funciona. Ou, aquelas pessoas que, ah, eu criei o meu primeiro produto, mas eu não vendi porque ninguém me conhece, eu não sou uma autoridade, eu não tenho milhares de seguidores. Então, se você está criando um produto para ensinar essas pessoas a como fazer a primeira venda ou como ter sucesso no marketing de afiliado ou como ter sucesso como produtor, primeiro você tem que eliminar essas crenças, você tem que mostrar para essas pessoas que existe sim um método. Então, quando você chega e mostra um método que qualquer iniciante pode vender mesmo sem ter autoridade, quando você chega e mostra que para ter resultado como produtor não precisa ser conhecido, não precisa ser famoso, a reação dessas pessoas é essa aqui, meu Deus, preciso desse método, meu Deus, eu posso ter sucesso mesmo sem ter autoridade, sem ser conhecido. Então, perceba que agora você está eliminando essas crenças que estão enraizadas na mente deles e você está estabelecendo uma nova crença, você está mostrando que existe uma nova oportunidade, que existe um método, uma chance dela agora ter resultado, que o que você está apresentando é completamente novo e diferente de tudo que ele e ela já testou, de tudo que ele e ela já usou e que não funcionou. Então, o seu método é novo, é diferente e somente através do seu método é que essa pessoa vai conseguir ter os resultados que ela tanto deseja. Então, o segredo para vender todos os dias é eliminar algumas crenças e construir outras. Eliminar as crenças negativas das frustrações que essas pessoas já tiveram, dos erros que elas já cometeram, dos produtos e treinamentos que já compraram que não tiveram resultado e mostrar que existe um novo método, uma nova forma de fazer isso de uma forma eficiente. E aí sim, você consegue convencer essa pessoa. Mas, você tem que entender o seguinte, você não pode utilizar a mesma mensagem, a mesma comunicação para tentar vender para todo mundo. Por quê? Porque, basicamente, existem três grupos de pessoas no seu mercado e em todos os mercados. O primeiro grupo de pessoas são os céticos. Tem os empolgados e também tem os frustrados. Então, para cada um desses grupos, você tem que ter uma mensagem diferente, uma proposta diferente. Vamos falar sobre os céticos. Nesse grupo de céticos, são pessoas que duvidam de tudo. Elas não acreditam que o que você está vendendo funciona. Detalhe, elas não conhecem a sua solução e nunca usaram. Não tem a mínima noção do que é e de como funciona, mas elas acreditam que não funciona para elas. Então, como é que você vai vender para essa pessoa? O processo de venda para os céticos é mais complexo, é mais detalhado, é mais difícil. você não consegue vender para essas pessoas através de uma carta de venda com oferta direta. Não. Primeiro, você tem que educar eles, você tem que ir quebrando as objeções e mostrando através de conteúdo que existe um método que funciona para você e funciona para outras pessoas. E aí, através de conteúdos, através de prova social, depoimentos, cases de sucesso, você vai quebrando esse ceticismo e estabelecendo uma nova crença. Já os empolgados, que faz parte do segundo grupo, esse grupo ele acredita na solução porque já usou e teve o primeiro ganho. Então, eles estão em busca de novas informações. Então, para você vender para esse grupo, você tem que trazer coisas novas, conteúdo novo, uma nova fórmula, um novo método, uma nova descoberta. Então, esse grupo, eles são empolgados porque eles já compraram, eles já tiveram algum resultado, eles estão em busca de mais. Então, é muito mais fácil você criar um produto e vender para esse grupo do que para os céticos. É muito mais fácil você vender um produto como afiliado para esse grupo do que para o grupo dos céticos. É muito mais fácil você ter sucesso tanto como afiliado quanto como produtor vendendo para esse grupo os empolgados. Por quê? Porque são pessoas que estão comprando produtos, um determinado produto, eles estão tendo algum resultado e eles querem evoluir, eles querem ir para o próximo nível. Então, você vai vender produtos semelhantes que vai complementar aquilo que eles já aprenderam. Por exemplo, uma pessoa que já está tendo resultado com o blog, você mostra como ter resultado através do Facebook Ads. Então, você cria um treinamento para vender para essas pessoas. depois você mostra que ele pode ter muito mais resultados vendendo com o blog, vendendo com o Facebook e também com o e-mail marketing. E aí você cria um treinamento e vende para ele sobre o e-mail marketing. E depois você mostra para ele que existem mais possibilidades. Ele pode ganhar dinheiro com o blog, ele pode ganhar dinheiro com o Facebook, ele pode ganhar dinheiro com o e-mail marketing, mas ele também pode ganhar dinheiro com o YouTube. E você cria um treinamento sobre o vídeo marketing e vende para eles. E aí você mostra que existe uma possibilidade também no Instagram. E você agora mostra para esse grupo de empolgados que ele pode ganhar dinheiro com o blog, ele pode ganhar dinheiro com o Facebook, ele pode ganhar dinheiro com o e-mail marketing, ele pode ganhar dinheiro com o YouTube e ele também pode ganhar dinheiro com o Instagram. E assim você vai sempre trazendo novas soluções para vender para esse mesmo grupo. Então perceba que a mensagem que você vai utilizar para vender para os cédicos é uma. Por quê? Porque eles não acreditam, então você precisa educar. Já os empolgados, eles já acreditam, então a venda é mais fácil, você só precisa trazer coisas novas para esse grupo. E tem os frustrados. Esse grupo já comprou ou já compraram vários cursos e não tiveram resultados. Então esse grupo eles estão desacreditados, desanimados, frustrados. Para você vender para ele, você tem que realmente mostrar que é algo prático, que é algo que realmente vai trazer resultado, é algo completamente diferente de tudo que eles já tentaram. Porque se você vinha com algo do mesmo que eles já usaram e não funcionaram, eles não irão comprar. Então você tem que trazer um novo mecanismo. e esse novo mecanismo é o seu método, é o seu produto, é o seu serviço. Então a sua mensagem para esse grupo também é completamente diferente. Você tem que mostrar que é algo novo, algo diferente de tudo que ele ou ela já testou e que não funcionou. E o seu método é completamente diferente. A sua solução precisa primeiro eliminar essas crenças negativas. Já tentei vários métodos e não funcionaram para mim e estabelecer uma nova crença. Esse método é diferente de tudo que você já tentou. Quem usa ele tem esses resultados. Prova social, pode ser o print, pode ser depoimento de aluno, pode ser case de sucesso e quando você constrói na mente do seu potencial cliente a crença de que seu produto é o que ele precisa para começar a ter os resultados desejados, então você vende com facilidade. Então perceba que o que eu estou falando aqui, que eu estou mostrando para você aqui, é copyright, é técnica, é estratégia de vendas utilizando o poder das palavras através da comunicação envolvente, através de cópia, você consegue criar uma mensagem contextual, tanto para vender para os céticos, com um tipo de mensagem, com um tipo de estrutura, quanto para vender para os empolgados e também para os frustrados. Mas para isso você precisa saber como é que cria uma mensagem poderosa para vender para os céticos, como que cria uma mensagem poderosa para vender para os empolgados e como cria uma mensagem poderosa para vender para os frustrados. Eu não sei como é que estão os seus resultados, mas provavelmente você precisa aprender cópia. Muitas pessoas ainda não abriram os olhos para essa nova realidade. Muitas pessoas estão entrando no mercado, muitas pessoas estão chegando e essas pessoas não sabem absolutamente nada de cópia. por isso não tem resultados. Se você deseja aumentar os seus resultados ou se você ainda não está tendo resultado, você precisa urgentemente começar a estudar sobre copywriting. e é exatamente por isso que eu estou trazendo agora no dia 12 e 13 um workshop de 4 horas serão 2 dias cada dia serão 2 horas de treinamento onde eu vou ensinar várias técnicas e estratégias para você criar uma copy mestre que vai gerar vendas para você para sua empresa todos os dias esse é um treinamento fantástico que vai do básico ao avançado esse treinamento de dois dias ao vivo onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e vai aprender comigo pessoalmente a como criar vários tipos de mensagens para vender produtos como afiliado produtos como produtor como criar mensagens para e-mails de alta conversão como criar páginas de vendas vídeos de vendas artigos de vendas como criar estruturas para vender qualquer produto ou serviço quanto é que vai custar esse workshop bom serão dois dias e o valor desse workshop é de apenas R$197 nesse momento que você está assistindo esse vídeo e além do workshop eu vou dar de bônus uma certificação que é a minha certificação em copyright chamada de copymaster que tem o valor de R$997 então você agindo agora você vai poder fazer a sua inscrição no workshop copymaster por apenas R$197 vai poder parcelar no seu cartão de crédito e ainda vai levar de bônus a certificação em copyright no valor de R$997 dentro dessa certificação quando você finalizar o nosso treinamento você vai ter acesso ao certificado comprovando que você agora é um copyright profissional e está apto para trabalhar criando cartas de vendas vídeos de vendas vídeos para lançamentos e meios de alta conversão e também artigos e anúncios para as redes sociais para gerar um impacto na sua audiência então é tudo isso que você vai aprender nesse workshop agora dia 12 e 13 e tudo que você precisa fazer é clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição lá garantir a sua vaga e ter acesso imediato ao bônus que é o copymaster onde você vai ter acesso a um treinamento são 5 módulos completos onde em cada módulo eu vou ensinar um tipo de estratégia e como você criar uma mensagem poderosa para vender todos os dias através da internet e ainda tem um bônus fantástico lá dentro que é um treinamento sobre storytelling a arte de contar histórias que vendem então é isso espero que você tenha gostado dessa apresentação aqui eu mostrei para você como você pode eliminar as barreiras de compra que está na mente do seu potencial cliente e como atrair o cliente perfeito através através da mensagem certa uma mensagem contextual uma mensagem que elimina as velhas crenças e estabelece novas crenças mostrando que existe um novo mecanismo que é o seu produto que é o seu serviço e que através desse único mecanismo o seu potencial cliente vai conseguir ter os resultados que ele deseja então é isso qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo mandando um e-mail para moises2919 arroba hotmail.com e o link está por baixo na descrição para você fazer a sua inscrição com valor promocional de apenas R$197 pode parcelar em 12 vezes e levar de bônus a minha certificação Copy Master no valor de R$997 porém você precisa agir rapidamente esse treinamento ele não vai não vai ser vendido por R$197 para sempre e também eu não vou estar disponibilizando esse bônus para todos então em alguns dias esse bônus ele será retirado e será vendido separadamente a R$997 inclusive ele já está cadastrado na plataforma Eduz o valor dele é R$997 e se você fizer a sua inscrição hoje você vai ter acesso a esse bônus imediatamente então é isso forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau